Olá, bom dia pra você que acompanha a nossa programação aqui na TV Alesi. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2021. O programa Congresso em Pauta está no ar, trazendo os assuntos que estão em debates lá em Brasília, no Senado e na Câmara dos Deputados e que repercutem, é claro, no dia a dia da população brasileira e sergipana. Durante o período de pandemia, as casas legislativas em âmbito nacional, estadual e municipal tiveram que debater temas e aprovar propostas para questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus. No início da pandemia até aqui, o Brasil contabiliza cerca de 600 mil óbitos para a Covid-19 e mais de 21 milhões de casos, de acordo com os dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, com informações das Secretarias de Saúde. Desde o início desse processo, as pessoas com 60 anos ou mais compõem um grupo de mais vulneráveis aos casos graves da doença e com maior risco de mortalidade. Em março de 2020, os idosos representavam entre 70% e 80% dos óbitos no Brasil. Com o avanço da vacinação, esse percentual reduziu. Mas o que dizer sobre as sequelas dos que contraíram a doença e hoje vivem uma vida diferente? É sobre isso que vamos falar hoje com base no projeto de lei 1100 de 2021 de autoria dos deputados federais Volno e Queiroz e da Galberto Nogueira. O projeto, aprovado na Câmara e atualmente em análise no Senado, propõe isenção de imposto sobre a renda para os aposentados que contraíram Covid-19 e hoje apresentam sequelas da doença. Eu gostaria de chamar para entender melhor a proposta e as questões que envolvem o tema o advogado especialista em direito previdenciário Bruno Cirilo. Seja bem-vindo, Bruno. E o médico Márcio Sintra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sejam todos dois bem-vindos ao programa Congresso em Pauta. Bom dia. Vou começar aí o nosso bate-papo conversando com o médico Márcio Sintra, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse quais são as principais sequelas aí que foram apresentadas e observadas em doses que contraíram aí a Covid-19. Bom dia a todos. Só porque a correção meu nome é Marco Túlio Sintra. Desculpe. Sem problema, meu irmão. É o seguinte, os idosos primeiro que já foi bem-vindos são alentados um grande grupo de risco. Por dois motivos, né? Um, porque as doenças crônicas, eles têm, essas doenças com mais tempo, aumentam o risco de forma mais grave da doença. Segundo, alterações da imunidade do idoso, que a gente chama de imunoscelescentes. O nome tem. Isso faz que você tenha formas mais graves e com isso a maior oportunidade, quando sobrevive, de ter sequelas. Alguns dos exemplos dessas sequelas. Por exemplo, idosos com muito tempo em ventilação mecânica. Muitos vão sair para customizados, com uma recuperação difícil. Às vezes nem conseguem ficar fora da ventilação mecânica quando recebe alto do hospital. Ou às vezes tem que fazer um processo longo de decanulação, de retirada de cama, já no domicílio. Vários idosos perderam a mobilidade, tiveram que reaprender. Então, tem que reaprender a andar. É um processo longo, complexo. Vários perderam a capacidade de deglutição e com isso estão sendo alimentados por onda e por gastroestomia. Ou seja, os que conseguiram sobreviver das formas muito graves, que a mortalidade é muito alta, chega no Brasil acima de 50%, 80%. Aqueles que conseguiram sobreviver, o nível de sequelas é muito alto. Isso demanda muita reabilitação e demanda um custo alto de tratamento, tanto do sistema de saúde como dos seus familiares, porque demanda alguém estar cuidando dessas pessoas. No caso, o nível de necessidade de suporte é muito grande. Então, a gente pode afirmar, então, que ficou muito mais... O custo de vida dessas pessoas ficaram muito mais alto desses idosos que tiveram aí essas sequelas da Covid. Sim, a tendência é de o custo do tratamento dessas pessoas aumentarem. Tanto para o sistema público, porque demanda reabilitação, é uma reabilitação lenta, longa. Lembrando que o idoso tem capacidade de recuperar, mas isso demanda um tratamento mais prolongado. O ritmo de recuperação não é o de um adulto, então demanda mais tempo, em um período prolongado, está com maior custo. E demanda da família, porque se uma pessoa precisa de alimentação alternativa para uma sonda, para uma gastronomia, se um paciente precisa de ser aspirado a uma gastronomia, se um paciente fica acamado, precisa de ser mobilizado no meio, alguém precisa fazer isso. Cuidado. Muitas vezes, muitas famílias, especialmente aquelas menos recursos, alguém tem que parar de trabalhar para cuidar desse idoso debilitado, que precisa de reabilitação. Então, você tem uma redução com o pau da renda da família, porque alguém está parando de trabalhar para cuidar desse idoso, com aumento dos custos, por dieta, por necessidade de insumos, por exemplo, um colchão apropriado para esse idoso, um creme para passar nesse idoso para não ter querida, precisa de alimentação, prazo, ou seja, o custo de cuidado aumenta muito. No caso do que é que propõe, vou nessa questão do projeto, Bruno, desculpe, do projeto de lei que está aí, discussão, já foi aprovado na Câmara, está em discussão no Senado, mas que prevê aí essa redução aí no imposto de renda. na prática, como era que funcionaria? Eu estou sem retorno de áudio do senhor, o senhor pode habilitar o seu microfone, por favor? Pronto, vamos fazer o teste aí agora para ver se está tudo ok. Ótimo, estão me ouvindo? Agora sim, perfeitamente. Muito bom dia, doutor, muito bom dia a vocês que estão ouvindo, e a senhora Clécia, muito obrigado pelo convite. Nós já temos uma lei, já existe uma lei, que é a lei 7.713, que ela prevê essa isenção de imposto de renda para pessoas acometidas por moléstias graves. E esse projeto, ele visa incluir as sequelas do Covid nessa lei já existente, que, a meu ver, eu vejo com muito bons olhos, porque realmente, como o doutor acabou de explicar, as pessoas que adquiriram essas sequelas, que estão acometidas por essas sequelas que nós ainda estamos estudando, são sequelas graves, que realmente retiram a pessoa da sua capacidade normal de fazer qualquer coisa, quanto mais trabalhar. E o ganho? O ganho, que é direto à sua pergunta, é exatamente quase um terço da renda, né? Nós temos uma tributação alta de imposto de renda, que é 27,5%, e as pessoas que elas estão sujeitas a essa tributação, caso sejam isentas, elas vão ter esse ganho de quase um terço do seu salário, 27,5% que deixa de ser retirado do seu salário e enviado para a União, através da Receita Federal, e esse dinheiro passa a fazer parte da renda dessa família, dessa pessoa, desse idoso, dessa pessoa que está incapacitada. Então, no caso, seria um somatório ao projeto de lei, à lei que já existe? Perfeito. A lei é a 7.713, que é a lei que trata do imposto de renda. Lá em seu artigo, deixa eu só conferir aqui qual é o artigo, artigo 6º, no inciso 14, ele coloca um rol de doenças em que as pessoas que são acometidas por essas doenças, elas têm esse benefício dessa isenção. Algumas dessas doenças nós temos tuberculose, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna e outras, né? A lista ela é grande. E o fato de incluir as sequelas do Covid a essa lista é um ganho, é um ganho para a sociedade. Bruno, como era que, se aprovado, né? Como é que esse projeto funcionaria? Precisaria de comprovação de relatório médico, perícia? Como é que funcionaria aí essa parte prática? Você precisa fazer um requerimento lá na Receita Federal de isenção, né? A partir do momento que você se enquadra no texto de lei, por exemplo, aqui nós vamos utilizar o que já existe hoje, vamos usar a neoplasia maligna. Eu estou acometido pela neoplasia maligna, que é o câncer. Eu pego meu relatório médico, o doutor vai me diagnosticar, vai me entregar o relatório. Esse relatório eu anexo a um pedido que eu faço junto à Receita Federal de isenção. Isenção de quê? Do meu, da minha tributação de imposto de renda. E aí a Receita Federal vai analisar e com base na lei ela vai deferir, né? Ou seja, vai conceder essa isenção. Sobre a neoplasia maligna tem um detalhe interessante, que essa isenção é enquanto durar a comorbidade, né? E aí no projeto de lei que inclui o Covid também provavelmente vai ser nesse mesmo sentido, enquanto durar essa comorbidade, que também fica sujeito a uma perícia, a uma reavaliação periódica. Bruno, o texto do PL também isenta aí os segurados da Previdência Social e carência para acessar benefícios como auxílio doença, aposentadoria por invalidez, né? Quando apresentarem as complicações ou sequelas graves de Covid-19. Na prática, como é que ajuda também essas pessoas o projeto? Esse projeto também, ele entra agora na seara da lei 8.213, que lá no seu artigo 26, 27, prevê uma isenção de carência. Eu vou citar rapidamente o que é a carência para depois dizer o que é essa isenção. A carência é um período mínimo que a pessoa precisa pagar o INSS, né? A Previdência para ter direito a um benefício. Por exemplo, o salário maternidade. A pessoa não pode engravidar e depois do estado gestacional começar a pagar o INSS com o intuito de receber um salário maternidade. Não, a lei prevê que ela tem um período de carência mínima de pagamento de 10 meses, já para evitar esse tipo de situação. Da pessoa primeiro engravidar para depois começar a pagar o INSS. Lembrando que o INSS, ele não é gratuito, né? Quando você se vincula ao INSS é porque você está trabalhando carteira assinada ou você é um autônomo, assim como eu e o doutor, e nós estamos vinculados ao INSS porque nós estamos exercendo uma atividade remunerada. Então, a partir desse momento, a partir dessa ideia de carência, você para ter acesso ao benefício da aposentadoria, homem 35 anos, mulher 30 anos, aposentadoria por invalidez, você tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição ao INSS para ter direito a esse benefício. Então, esse projeto de lei, ele entra na lei para incluir que as pessoas que estão acometidas por essa doença fiquem livres dessa carência. Por quê? Porque essa carência, ela vem como um limitador de acesso ao benefício. E quando você retira a carência, você abre as portas para que as pessoas que estão nessa condição de comorbidade, elas possam ter acesso ao benefício. Então, é um ganho para a sociedade também. Márcio, Marcos, né? Do que você, o que é que você tem observado aí no consultório, né? Com relação à isenção desse posto de renda. Vai atender um pouco as demandas aí dos idosos nesse contexto de pandemia ou há outras medidas urgentes a serem tomadas? Ótimo. Esse é um projeto que vem com a necessidade de reabilitação desses pacientes. Então, auxilia nos fundos necessários, que é o aumento do custo da família. Isso ajuda muito. E também a restaurar uma parte, essa renda perdida de alguém que está tendo que parar de trabalhar para auxiliar. Nesse sentido, ajuda muito. Nós temos, nós somos um país muito desigual, muitas diferenças de uma cidade para a outra. Dentro do âmbito futuro também nós temos muitas diferenças. Então, há uma necessidade grande de uma linha de cuidado bem estabelecida, de como que vai ser feita essa reabilitação desse paciente. Existe muita diferença de acesso à reabilitação de cidade para cidade. E isso dificulta muito. Um paciente, uma família carente, um paciente acamado, sem uma devida assistência, sem ter a presença de uma equipe de saúde indo na casa desse paciente, sem uma presença de um profissional da reabilitação, seja um fisioterapeuta, seja um fonoaudiólogo, por exemplo, no caso de uma disfagia, vai ser muito difícil reabilitar esse paciente. E mais que isso, além de não conseguir reabilitar e aumentar o custo, porque quanto mais dependente o paciente, maior o custo do tratamento, ainda aumenta o risco de complicações, re-hospitalizações, infecções, por questões de feridas, etc. acaba onerando o sistema, porque esse paciente não reabilitado vai demandar mais do sistema supralado, e aumentando o risco também de óbito desse paciente, que é uma situação que a gente tem observado, uma sobrevida curta desse paciente, com complicações graves da COVID. E muitos motivos da sobrevida curta é a falta de uma reabilitação. Marcos, com relação a esses pacientes, o que é que você indica? Teve COVID, se recuperou da COVID, o que é que você indica depois dessa recuperação? Procurar realmente o médico para ir acompanhando, de fato, mês a mês, como é que está a saúde desse paciente? É, o pós-COVID, como todo, é muito interessante a pergunta. Tem pacientes que não têm sequela, então eles têm que ter um acompanhamento habitual para os problemas de saúde pré-existentes. Alguns pacientes têm complicações respiratórias, problemas de olfato, dores no corpo, alguma dificuldade de mobilidade, não precisa de reabilitação, acompanhamento especializado desse problema, e muitos desses problemas melhoram por semanas após a COVID. Agora, tem aqueles pacientes com a síndrome pós-COVID, que é uma outra questão, né? Passa 12 semanas do período de, vamos dizer, que o paciente está curado da COVID, parte dos pacientes continuam sintomáticos. Por exemplo, tem pacientes que por meses afiam o síndrome de problemas respiratórios, tem pacientes que por meses afiam o síndrome de problemas respiratórios, esses pacientes vão precisar de um acompanhamento especializado, vão precisar, acho que a gente chama de atenção secundária à saúde, por muito tempo. Se tem uma capacidade respiratória, uma capacidade aeróbica muito reduzida, eles vão precisar de um psicomologista para acompanhamento, se o problema for respiratório, ou se for cardíaco, né? Complicação de uma união cardíaca, uma inflamação do coração, por exemplo, de um cardiologista, ou de um geriatra ou de um neurologista, de uma forma prolongada por conta de problemas cognitivos que também têm acontecido, e nós não sabemos se esses pacientes vão ficar com sequela definitiva ou não ao longo do tempo, né? Então, isso demanda de todas as níveis de atenção dos estudos, seja o terciário de hospitalização, seja as linhas de reabilitação, seja a atenção secundária por causa da ansiedade de especialistas, por causa da ansiedade de um posto do vírus, e da atenção primária que precisa assistir, especialmente esses pacientes que ficam restritos à própria casa por causa da sequela. Então, dependendo da situação do paciente, vai exigir de todos os níveis de estrutura, de atenção existente no sistema público de saúde. Marcos, alguns idosos têm uma resistência um pouco maior, a gente sabe, da adesão aí da população à vacinação, da importância da vacinação, mas alguns idosos ainda são, e algumas pessoas também resistentes à vacina. Queria que você falasse da importância aí dessa imunização, principalmente para a população idosa. É, acho que a primeira questão salientar que eu já comentei é, a população idosa é de risco para formas graves. Quanto mais debilitado, mais dependente for esse idoso, maior risco de manifestar forma grave. A vacina, hoje, é a principal forma existente de evitar a forma grave da COVID, que demanda oxigênio, que demanda hospitalização, que demanda terapia intensiva, intubação orotraqueal. Então, a vacinação é a principal forma existente de evitar a forma grave. Hoje, nós sabemos que, quanto comparado um grupo vacinado contra um grupo não vacinado, esse grupo vacinado tem 11 vezes menos chance de ter uma forma grave da doença. O impacto é muito grande. A diminuição de número de idosos hospitalizados nesse país foi graças à vacinação desse país, que ocorreu prioritariamente no grupo de idosos. Por isso que a hospitalização desse grupo reduziu. Vacina salva vidas. Então, a minha recomendação a todos é vacinar. E muito cuidado com a fake news da área da saúde, que ela é muito grave, e principalmente ligada aos efeitos colaterais. Vou dar um exemplo de um consultório recente. Uma pessoa falou que não queria tomar a vacina pelo risco de inflamação do coração, que a gente chama de melocardite, porque ela tinha recebido uma mensagem que as pessoas com a vacina da paz estavam inflamando o coração. Aí eu disse para ela, existe 16 casos a cada 1 milhão de vacinados de melocardite quando a pessoa toma a vacina da paz. E 10% das pessoas que têm covid manifestam melocardite. Ou seja, a cada 1 milhão de pessoas que têm covid, 100 mil inflama o coração. Ou seja, é um risco de 16 vezes 100 mil. Então, a dúvida do benefício da vacina é muito superior ao círculo. Vacina salva vidas, risco pequeno de vacinas, enfim, todo qualquer tipo de vacina existe, mas o benefício, o tanto que ela tem capacidade de salvar as vidas e evitar a paz grave, supera imensamente os riscos que são muito pequenos da vacinação. Acho que os idosos respeitem aí o prazo limite da vacinação da gripe, da vacinação da questão da covid e da vacinação de reforço também? Sim, é um outro grande drama desse país. Com a questão da covid e a população idosa especialmente ficou com muito medo de sair de casa, por razão, a vacinação com outras questões ficaram atravadas. Então, assim, os idosos como todo, a avaliação periódica de saúde, ou seja, os exames rotineiros de acompanhamento das doenças crônicas, as medidas de exames necessários para detectar precocemente neoplasias, a vacinação, ou seja, todas essas medidas de cuidado de saúde ficaram muito atrasadas. Então, é muito necessário que as pessoas voltem, as pessoas já vacinadas, voltem a cuidar da saúde, voltam a se consultar, claro que tomando cuidado de genuidação das mãos, de usar máscara adequada, mas cuidem da saúde. Então, isso é muito importante e necessário. E que lembrem de tomar a segunda dose da vacina no Brasil. Há 11% das pessoas que não foram tomadas a segunda dose. Então, é extremamente necessário que elas tomem a segunda dose. Qual a implicância, Marcos, dessa ausência dessa segunda dose no organismo? Essa é uma pergunta muito interessante. Então, primeiro, o nível de anticorpos gerado e não tomar a segunda dose vai ser menor. Segundo, a duração desse efeito dessa vacina vai ser por menor tempo. Então, não tomar a segunda dose diminui a eficácia da vacinação. Então, é muito importante isso. Vai durar, vai gerar menos anticorpos, vai durar menos tempo a imunidade e a pessoa vai correr o risco de ter uma infecção por Covid, se for contaminada, mesmo tendo tomado uma dose e não ter recebido a segunda dose. Então, é muito importante as pessoas irem tomar a segunda dose da vacina. Fora o efeito coletivo. Quanto mais pessoas assinadas, maior a chance de diminuir a circulação da doença e nos proteger como sociedade. Com relação à variante Delta, mesmo com essa população vacinada, quais são os cuidados que a população idosa deve ter? O mesmo cuidado para não contrair Covid ou tem um cuidado adicional e a mais, tanto o idoso quanto a família do idoso? A variante Delta, ela é maior capacidade de infectar. Então, ela não necessariamente causa uma manifestação mais grave de Covid, mas o vírus, vamos dizer assim, com milhões e milhões e milhões de pessoas que estão com Covid, ele está aprendendo. Então, ele está se tornando mais rápido. Então, ele está se transmitindo muito mais facilmente quem for o primeiro vírus que surgiu lá na China em dezembro de 2019. Então, a questão da variante Delta, é só um cuidado. O uso da máscara, o distanciamento, manter o distanciamento, a higiene das mãos, manter essas medidas. É isso que, essas medidas são muito importantes para evitar a transição. Existe a variante Delta e pode surgir outras. Porque esse vírus, a cada 7, 10 dias, ele sofre uma mutação nova. E alguma dessas mutações pode cumprir vantagem ao vírus. Então, qual que é a mensagem? Tome a vacina e continue se cuidando. Claro que a vacinação permite a gente retomar a vida mais normal, mas com distanciamento, com a higiene e o uso de máscara. Quanto menos casos de Covid nós tivemos, menor na sociedade, há menor chance de surgir uma nova variante. Então, utilizar a máscara, a higiene, o distanciamento pessoal, é uma medida de proteção pessoal e proteção coletiva de toda a sociedade. Adornar essas medidas nos protege de surgir novas variantes, além de diminuir a transição. Bruno, quais são os pontos positivos e negativos que você avalia desse projeto que está em análise no Senado Federal? Veja, eu não vou arriscar nenhum ponto negativo, porque eu gosto dessa iniciativa. Eu só vejo como positivo. O que teria de negativo é uma renda menor para os cofres públicos, mas isso é irrelevante diante do que estamos vivenciando. Então, eu só vejo como pontos positivos. Quais são os pontos positivos? Realmente, ajudar de forma real e financeira cada família que está passando por isso, porque não basta você criar programas para atendimento dessas pessoas, como o doutor mesmo falou, se você não ajudar direcionando para cada família um resultado em específico. Quando você participa da receita dessa família, impedindo que ela gaste 30% de suas rendas com impostos e dedicando esse valor ao tratamento da pessoa, o governo está atuando diretamente, especificamente em cada casa. Então, eu só vejo como ponto positivo. Para os que ainda não estão com morbidade e que possam vir a ter, já é uma esperança. Para aqueles que não foram acometidos pelas doenças, mas tem um parente que está doente, eles observando agora essa entrevista, esse projeto de lei, eles podem levar essa informação até essa pessoa e eles já sabem como, tem que fazer um pedido de isenção lá na Receita Federal para as pessoas que estão trabalhando ou que não estão trabalhando, que estão dependendo de carência, elas vão ter acesso aos benefícios. Então, eu só vejo como pontos positivos. é um avanço social se realmente for aprovado vai incluir em algo que já existe realmente é um ganho para a sociedade. A meu ver, isso realmente é um avanço. Marcos, a mesma avaliação? Eu acredito que é uma medida muito positiva no sentido de auxiliar as famílias que estão com tos, com sequelas graves pós-covid. O que eu estou falando aqui, se tem alguém insistindo, tem uma família nessa condição, sabe muito bem quanto que pesa essa situação, tanto emocional, quanto na questão financeira dessas famílias. Ter uma renda diminuída porque alguém deixou de trabalhar, ainda a pessoa que deixou de trabalhar essa renda diminuída, ainda lá tem o que cuidar, e é um cuidado pesado. Quando a gente fala cuidar de um do outro e de um cuidado dessa maneira, nós estamos falando de virar o idoso de duas horas para o bebê, nós estamos falando de banho de leite, nós estamos falando de três em três horas de iniciar uma dieta com uma sonda, nós estamos falando que após a cada dieta dessa tem que aplicar água para a sonda de trabalhar, ou seja, nós estamos desempregados e ganhando menos tempo para pressionar o trabalho dessa marinha pública, passando necessidade financeira e ainda fazendo um cuidado pesado para a qual elas não tiveram formação, elas estão tendo que aprender ali no dia a dia. Então, à medida que é um alento, é um paliativo para poder auxiliar nessa condição tão difícil e permitir que as famílias tenham condições mínimas de se manter com a alimentação e insumos necessários para o cuidado que é tão difícil quando o idoso se encontra nessa situação de secundas graves como ocorre naqueles sobreviventes das formas muito graves de currículo. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Congresso em Pauta, sejam sempre bem-vindos e obrigado por esclarecer aí a população esse projeto de lei que vai ser aprovado, né, melhorar a vida e a qualidade de vida de algumas, de alguns idosos e de algumas famílias também. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, é sempre um prazer. Muito obrigado. Bom dia. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta, mas lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram é o arroba TVAlese 5.2 no Twitter arroba TVAlese e para acessar nosso canal no YouTube é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. E para entrar em contato com a nossa produção mande um WhatsApp para 988-528774. Amanhã tem mais Congresso em Pauta e eu aguardo você às nove e meia da manhã. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto